Salve rapaziada frágil, olha aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu parceiro. Aquele vídeo que vocês estão me pedindo faz tempo. Frafra, tem como usar o Mob Pad no Android? A resposta é, tem sim meu parceiro. E muita gente pergunta, meu fone é no lado esquerdo. Dá pra usar? Dá rapaziada, tranquilo. É só você deixar uma folguinha, tá? Você apertou, pressionou, já tá tudo certo. Você usa o seu fone aí de boa. No iPhone a gente tem que usar adaptador, né? Só na direita, né? Negócio chato. Eu odeio. Mas, fazer o que? Espero que vocês gostem do vídeo. Fique até o final que eu vou mostrar a minha configuração. Sense, DPI, tá? Espero que vocês gostem. Deixa o likezão. Já se inscreva aí no canal. Você que não é inscrito, caiu de paraquedas. Deixa o like. O like é muito importante. Ajuda pra pra. Deixa o like. Salve, vamos pro vídeo, papai. Bora rapaziada. Coloquei uma clássica aqui. Pra explicar primeiro o funcionamento do Mob Pad, tá? Depois eu já jogo pra ranqueada pra vocês verem como que tá sendo o resultado. Aí no final do vídeo também vai ter as configurações, DPI. Então fica até o final pra vocês entenderem tudo direitinho. Deixa eu dar uma luteadinha aqui. Já procurar um cabinho aqui pra tirar pra vocês verem o funcionamento da parada, né rapaziada? É, esse aqui é um Mi 9T, tá? Da Xiaomi. Esse celular. E o que eu uso atualmente pra jogar? É um iPhone 8 Plus. Que é muito bom também. Deixa eu dar uma rajadinha. Tem um cara aqui, mano. Eu tô ouvindo alguém aqui. Eita, tá uma rajadinha aí, pai. Mano, o cara tava solo versus squad. Ele é bolado, hein rapaziada? Esse bichinho é brabo. Se não for um racudão, né? Porque, mano, eu tava tentando gravar aqui antes. Tinha um racudão, rapaziada. Na clássica, mano. Pelo amor, né? Os caras tão dando mole não, viu? Mas o assunto do vídeo aqui é outro. É a questão do Mob Pad. Então bora lá. O funcionamento dele, cara, é perfeito, cara. No Android. Perfeito, sério, rapaziada. Perfeito, mano. Funciona lindamente. Eu acho que a Xiaomi parece ter uma parceria com a Flight. Ou a Xiaomi é dona da Flight, tá ligado? A Xiaomi também é dona de um monte de coisa aí. Deixa eu dar uma rajadinha desse cara aqui. Toma, fi. Toma. Tá pensando ver. E era bot, rapaziada. Era bot. Mas o negócio aqui não é mostrar matando, não. É mostrar o funcionamento. Rapaziada, tem uma coisa bacana aqui no Mob Pad. Que é tipo assim, mano. Quando eu quero dar capa, o capa sai mais liso. Aqui é o botão que eu atiro, que eu coloco gelo, tá? Eu atiro nele e coloco gelo nele. Atiro só pra dar bugar Dations, pra botar gel, tal. Agaixar no analógico, rapaziada. Dá uma estabilidade. Nossa senhora. Muito top. Muito top, mano. E a questão da mira também. Olha a mira. Olha a perfeição da mira. Eita, o avião passando. O avião passando. O avião vai passar na hora que eu tô gravando, mano. Aô, bicho brabo. Releve esse áudio, hein, rapaziada. Releve. Atrapalhe nada, não. Mas finge que é o avião do jogo que tá passando. Pra jogar um dropzinho. Então, rapaziada, você raja com mais facilidade aqui, viu? No Mob Pad. Eu acho que fica mais estável, sei lá. É muito mais gostosinho. Como eu jogo há três meses aqui no Mob Pad mobile, se eu fosse jogar mobile, só mobile, sem o Mob Pad, eu acho que eu estaria apanhando, viu, rapaziada? Apanhando e muito. Entendeu? Muita gente me pergunta, Frajola, o bugadesto que o emulador faz. O emulador faz um bugadesto que agacha, levanta e sobe assim, ó. Agacha. Eu faço naquele botão aqui, rapaziada. No botãozinho aqui embaixo, ó. Agacha e levanto. Miro, agacha e levanto rapidinho e atiro. Atrás, ó. Miro, agacha e levanto e atiro atrás. Mano, é muito top, velho. É top. Dá pra dar uns bugadão bacana. Agacha, deixa eu pegar essa carinha aqui de vira branca. Ai. Ai, já. Ui. Dá um scopezinho, rapaziada, aqui. Quando você dá um scopezinho, você puxa o capa muito mais gostoso. Ó, se liga. Nice, bebê. Vai-se embora a tampa na hora, ó. Agora, estabilização do analógico esquerdo, rapaziada. Se liga, ó. Por exemplo, ali, ó. Você se estabiliza bacana, ó. Pra subir o capa fica muito mais fácil. Talvez seja coisa da minha cabeça, também. Você entendeu? Mas eu me sinto muito bem, muito mais estável jogando no analógico ali, cara. É muito mais da hora, tá ligado? Muito mais da hora. Mas, o intuito do vídeo é mostrar pra vocês também a rankzinha jogando. Como que tá sendo a minha evolução aqui na MobPad. Se é bacana mesmo, se é legal. Você entendeu? Mas, rapaziada, eu melhorei muito. Tenho que dizer pra vocês. Melhorei muito, muito depois que eu comecei a usar. Eu achava, cara, que eu não ia conseguir evoluir tanto. Sabe? Porque jogar mobile, mano, não é fácil não, velho. Não é fácil não. Os caras aí que jogam muito tem que... Mano, parabéns, cara. Parabéns. Lendas, lendas. Porque, cara, jogar mobile não é pra qualquer um não. Você entendeu? Agora, emulador, cara. Depois que você pega o feeling... Meu amigo, ninguém te segura não, viu? Ninguém te segura não. Você é doido. Não tem comparação com o mobile, né? Mas, com o MobPad, cara... Você pode ter certeza que você vai ter várias paradinhas que vai facilitar. E vão facilitar a tua vida no jogo. Entendeu? Deixa eu dar uma rajadinha nesse cara. Rapaziada, depois que eu comecei a usar o MobPad, jogar mobile... Cara, eu comecei a matar bem mais, cara. Bem mais. As partidinhas brincando aí, ó. 10 kills, 11 kills. Você entendeu? Antigamente, jogava ranking, mano. Era só o suco, rapaziada. Ave Maria. Chega a dar uma tristeza jogar. Sério mesmo. Hoje, ó. Dando uns capinhas da hora. Dando uns rushes doidos nos caras. Tá nem aí com nada. Bacaninha. E, tipo... É questão de tempo, cara. Treino, dedicação. Questão de tempo. Você vai ficar bruxuoso também, mano. Ó. Vou passar minhas configurações pra vocês. Fica no vídeo aqui que eu vou começar as configurações aqui agora. Mas, tô mostrando aqui pra vocês também em rank. Porque eu prometi, né? Que eu ia colocar uma rankzinha. Porque eu ia colocar só clássica ali. Mostrar como funciona. E não botar o resultado, né? Rapaziada. Não dá certo, né? Deixa eu dar uma arrancada de tampa nesse cara aqui. Olha aí. É tipo isso. Então, bora pras configurações agora, bebê. Daquele jeitão. Bora agora pras configurações. Essa é a parte que eu não quero detalhar muito. Não tem muito segredo. Vai na Google Play. Baixa o app da Flyd, tá? Tá aqui o app da Flyd. Pra conectar o celular. Tem vários tutoriais na internet. Eu acho que não preciso eu estar passando pra vocês aqui. E pro vídeo não ficar tão longo e chato, né? Mas, rapaziada. O intuito aqui é ajudar, tá? Antes de qualquer coisa. Bora lá. Botou lá. Você vai aderir aqui o controle, né? Tal. Clica aqui em ADD o Asp e tal. Deixou tudo conectadinho. Tem que estar. Modo Flash Play. Deixa eu dar uma detalhada pra vocês aqui. Modo Flash Play. É o firmware. É que é 5.8.7.0 que eu tô usando. Que é o melhor até agora pra jogar, né? Tal. É o Flash Play. O Flash Play Modern, né? Tal. Isso aqui eu já mostrei. Bora lá. Abri o jogo. Vamos abrir o jogo aqui de boinha. Vamos na configuração do jogo. Tal. Clicou aqui na configuração. Abriu a configuração. Vem na paradinha azul aqui em cima, ó. Ajuste. Adjust. Adjust. Pera aí. Vem aí, papai. Tá doido, né? Tá metendo no louco, filho. Bom, então. Essas são as minhas configurações, tá? O LB. Ele vem aqui. Tá ligado? Não tem muito segredo e tal. Você clica em cima dele aqui e você pode ver que tá 6400. Não tem muita configuração pra isso. LB. Você deixa aqui. Eu tô deixando normal, mas pode deixar em instante, que é bem melhor. Aqui, o botão de tiro, né? É o botão de tiro da esquerda que eu uso. Esse gatilho aqui, ó. Tá ligado? É o segredinho do Frafra. Dá pra dar uns bugadão. Dá pra botar o gelo rápido e tal. Porque você tá aqui jogando. Tá, tá, tá. Você não precisa apertar em botão de tiro. Você tá aqui, ó. Já tá na mão aqui, ó. Tá vendo? Se você precisar usar o gelo, ó. Tu, aqui em cima, ó. Marquei o BLB e pô. Dei o tiro, entendeu? Então fica bem mais fácil de colocar o gel. Eu achei mais fácil, né? Me acostumei assim. Eu já jogava assim no Apex e tal. Então pra mim foi mão na roda. Belezinha. Outra dica insana é colocar o botão de correr e o de mirar aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Por quê? O de correr, ó como tá aqui o meu, ó. Normal. E o LT tá instante, que é o de mirar. Pra não bugar nada, entendeu? Aqui eu deixo de agachar e levantar o A no A. E o L3. O L3 que é o analógico. Tá ligado? Pra agachar e levantar. Mano, não tem muito segredo não. E é bacaninha pra você se movimentar no jogo. Isso aqui vai te ajudar muito, velho. Aí você vai ver, depois você pega as manhas, você pega a sensibilidade de agachar, de levantar. Mano, fica muito da hora. No mais, é isso. Muita gente vai perguntar. Caramba, eu vi muito capa. Você dando muito capa aí. Falando, qual é a DPI que você tá usando? Mano, eu tô usando a DPI 500, tá? Aqui no jogo, ó. Sensibilidade tudo sem. Eu botei o Reddod 87, mas pode usar tudo sem também. Não tem problema. No mais, é isso, rapaziada. Não esqueça de deixar o botão esquerdo sempre, tá? Ativado, porque você vai usar ele bastante pra botar gel, pra fazer aquele bugadeixo. Vamos lá, que eu mostrei lá. O botão A aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui de novo. Porque eu gosto de detalhar, pro cá me entender. Botão A aqui, ó. A miro, né? Que eu venho aqui, eu miro. Agacho e levanto duas vezes, ó. Tá lá. Tá lá. Tá agachado e levantado aquela. Aí eu venho a tira que é pra isso. Tô. Tá ligado? Esse é o bugadão do emulador que eu faço, tá ligado? Então, preste atenção. Mira e agacho e levanta aqui, ó. Miro, agacho e levanto rápido e atiro aqui. Não tem muito segredo. Pra botar o gel, eu só faço aqui, ó. Eu nem mexo a mão, tá vendo? Ó, tá vendo o barulhinho? Eu só faço assim, ó. Eu só faço uma empurradinha aqui, ó. De nada, de leve. Mano, eu tô mostrando isso pra vocês porque tem muita gente que fala, Ah, esse cara tá usando macro, esse cara é safado aqui. Isso não, nada disso de macro, mano. Aqui é só na mão mesmo, é só questão de treino, tá? Rapaziada, já agradeço o carinho de você pra vocês ficarem até agora aqui no vídeo. Deixa o likezão, esbagaça o like aí. Qualquer parada, chama no Instagram lá, ArrobaFernandoFragiola, tira suas dúvidas na hora. Onde comprar, todo mundo me pergunta. AliExpress, tá rapaziada? É a loja oficial da Flyde, lá você compra. Então, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos. Tamo junto.